Após a reunião desta terça-feira, a gente conversa com o vereador Robertinho Galvão, que fala dos seus destaques e requerimentos que aconteceram nessa reunião ordinária. Bom dia, Gonçalves. Todos nos acompanham através da Cultura FM e da WebTV. Gonçalves, começamos hoje com uma conquista muito importante. Todos sabem que durante a pandemia, muitos setores da sociedade tiveram diversos danos e prejuízos. E as nossas crianças, principalmente da Rede Municipal de Ensino, também sofreram muitos danos, principalmente com o alfabetismo. Então, a Prefeitura Municipal do Limoeiro, através da Secretaria Municipal de Educação, nós tínhamos tocado nesse assunto. Vínhamos cobrando também sobre alguma ação da Prefeitura que pudesse sanar os danos que essas crianças tiveram com a pandemia. tendo em vista que o ensino à distância que foi adotado por todo o país, ele muitas vezes excluía as crianças que não tinham acesso à internet, comprometendo assim o seu aprendizado. E hoje a Prefeitura mandou um projeto de lei, qual foi aprovado por todos os vereadores, que dispõe sobre a implantação do projeto Saber Mais, que visa minimizar os efeitos negativos da pandemia na aprendizagem dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino. E que será no contraturno, ou seja, o objetivo maior é proporcionar uma alfabetização de muitas crianças que não conseguiram durante essa pandemia. Então, o município vai oferecer esse programa aos sábados para os alunos que estudam pela manhã. Terão esse reforço à tarde e vice-versa. Então, uma conquista muito importante aí pela rede municipal de ensino no nosso município. Hoje também nós aprovamos dois requerimentos de grande importância. O primeiro, Gonçalves, a gente é testemunha dessa grande revolução de obras que está acontecendo aqui no município, tanto asfalto como calçamento. E a gente solicita que a Prefeitura Municipal do Limoeiro, ela possa promover um termo aditivo no contrato junto com essa empresa, que faz os calçamentos aí, está fazendo na subestação, na sinhazinha, loteamento de Santana. Então, esse termo de aditivo, ou seja, que é aumentar o valor e aumentar o prazo desse contrato para que, após todos esses novos calçamentos, a Prefeitura possa recuperar alguns calçamentos que foram feitos pela gestão passada com material e um trabalho inadequado. Hoje, por exemplo, ali na subestação, na rua José Cabral de Arruda, o calçamento está se soltando de uma maneira natural, como também a rua que dá acesso ao Santana e algumas ruas que foram feitas pela gestão passada com material inadequado, como eu já falei. Então, está causando mais transtorno do que facilitando a mobilidade de todos os transeúdos que por ali circulam. Então, é importante que a Prefeitura possa aí corrigir esse erro da gestão passada e trazer os benefícios que o saneamento e o calçamento possam trazer verdadeiramente. E outra demanda que eu trouxe, Gonçalves, eu estive reunido com uma reunião comunitária com os moradores da rua Coronel Mandel de Aquino, na última semana, e ali, bem próximo da fazenda Santa Terezinha, tem um canteiro que é muito antigo. Porém, que com o asfalto, Gonçalves, alguns moradores estão tendo dificuldade para manobrar seus carros, o canteiro, infelizmente, não está com utilidade, seja no que diz respeito ao meio ambiente, seja com iluminação pública, e vem dificultando ali o acesso dos moradores e o tráfego também de carros, a gente solicita a Secretaria Municipal de Infraestrutura que possa ali destruir aquele canteiro, ampliar aquela via e que possa facilitar a mobilidade para todos que ali trafegam nos seus carros, nos seus motos, facilitando assim a mobilidade daquela localidade. Legenda Adriana Zanotto